Pois é, minha gente, vamos lá. Ao vivo com o nosso balanço, são 12 horas e 13 minutos, dando sequência a essas conversas. Eu falava aqui pra Yandra dessa maneira mais descontraída. Eu sempre penso nisso. A minha família me ensinou o seguinte, quando eu convido alguém pra que esteja na minha casa, é com respeito, com carinho. Ouvindo o que a pessoa tem que dizer, é muito mais importante o que ela tem a nos dizer do que eu propriamente a perguntar. Entendeu? Você concorda comigo? Deixando a entrevistada à vontade com essa atmosfera respeitosa e propositiva. Então, conversamos com pré-candidatos, com pré-candidatas à prefeitura da nossa capital e hoje temos o prazer, a honra em receber a Yandra Moura. Ela se apresenta como essa possibilidade para a nova gestão de Aracaju. Ela é filha de políticos, Yandra é advogada e é deputada federal com a maior votação da história em nosso estado. Ela está aqui nesse momento pra gente conhecê-la mais e melhor. Seja bem-vinda, Yandra. Que prazer conhecê-la pessoalmente, né? Já tinha te visto em outras ocasiões, mas nunca nos paramos assim pra que a gente se conheça melhor. Eu quero muito que você se apresente pro grande público do Balanço Geral. E a pergunta que te faço, será que finalmente teremos uma prefeita em Aracaju? Veja, Sérgio. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no Balanço Geral. Como eu já disse, sou sua telespectadora. Muito obrigado. Agradecer a oportunidade de dizer que sim, eu acredito verdadeiramente que Aracaju terá a primeira prefeita mulher da sua história. A gente está caminhando pra isso. Graças a Deus. E quais são os seus atributos? Como eu te disse, como é bom a gente se conhecer, né? O que te faz acreditar que você é essa grande opção pra administração da nossa capital? Veja, Sérgio. Eu sou uma jovem de 30 anos de idade, né? Crescida, criada, estudei aqui em Aracaju, me formei em Aracaju em Direito, né? Fui candidata a deputada federal, a mais votada da história. Consegui, em um ano e meio de mandato, cumprir tudo que eu conversei nas ruas com as pessoas, seja no sentido dos projetos de lei apresentados, os projetos de lei já aprovados, quatro em menos de um ano de mandato. Quem conhece a Câmara Federal sabe como ela é dinâmica, é difícil de conseguir um êxito desse tamanho. E, acima de tudo, com os recursos empenhados nas mais diversas áreas, em especial nas áreas que mais precisam, como aqui em Aracaju, na saúde pública, nos hospitais filantrópicos, enfim. Eu consegui, graças a Deus, com um ano e meio de mandato, já cumprir tudo o que foi estabelecido nas minhas metas conversando com as pessoas. Então, hoje eu posso, com tranquilidade, tornar, olhar nos olhos dessas pessoas e dizer que, com esse mesmo compromisso, com essa mesma inquietude da juventude, trabalhando 24 por 7, como eu tenho feito, e quem me acompanha nas redes sociais sabe que isso é verdade. Que em nenhum momento eu deixei, fora mesmo do ano político, de estar nas comunidades, de estar nos municípios, nas ruas e dialogando com a população. Agora, com o meu nome à disposição do povo aracajuano, a gente com muita responsabilidade, Sérgio, porque eu não consigo acreditar que todo mundo saiba de tudo, que todos os pré-candidatos sabem de tudo. Isso é arrogância, isso é pré-potência. Não, eu sei da realidade de Aracaju, eu tenho consciência, eu sou aracajuana, aqui eu me criei, cresci, quero desenvolver minha vida familiar, enfim. Mas, de forma muito humana, desde o primeiro momento, e antes mesmo de uma pré-candidatura, que eu falei que eu tinha a responsabilidade de, antes de lançar uma pré-candidatura, e as ruas de Aracaju entender o sentimento do povo, entender as prioridades do povo, da zona norte, a zona sul, a zona de expansão, e a gente assim o fez. Caminhou em todos os bairros, de todas as zonas, como eu disse aqui, para entender as prioridades, para entender por que, Sérgio, cada bairro de Aracaju tem identidade própria e sabe o que quer. Sabe o que quer e quer ter voz e quer ter vez, quer ter as digitais no plano de governo. A minha gestão vai ter cheiro do povo, o cheiro do povo, as digitais do povo, por quê? Porque eu fui de rua em rua, de bairro em bairro, em cada comunidade, entender as prioridades. Em um bairro a prioridade é saúde, a outra é educação, a outra é uma linha que leve o bugio a UFES, para levar os nossos jovens para estudar com mais tranquilidade, no outro é creche, no outro é saneamento básico, ainda que precisa, como o lamarão, o olaria, a zona de expansão. Então, assim, a gente com muito cuidado está escrevendo e desenhando isso junto com a população. Alinhado a isso, conversando com todas as categorias do funcionalismo público para entender as necessidades, estabelecendo metas, assim também conversando com os empresários, porque empresário aqui em Aracaju gera emprego e renda e a gente está com déficit nesse sentido. Então, a gente tem que conversar. Eu acredito que muito da falta de geração de emprego e renda está ligado à fragilidade do setor de comércio e serviços na nossa capital. Então, a gente tem que estabelecer metas, conversar, alinhar, entender de verdade o que cada um entende para o futuro de Aracaju. E eu vou além. Eu tenho uma equipe técnica que, graças a Deus, é uma equipe que foi formada nas mais diversas áreas, nas nossas universidades federais aqui, na nossa universidade federal aqui do estado, pessoas técnicas de fora, como, por exemplo, essa semana e antes de vir aqui ao Balanço Geral, eu estava numa mesa redonda com Jorge Melguizo. Jorge Melguizo, que dispensa apresentações para nós, que vivemos no público, na gestão pública, mas Jorge Melguizo, para quem está lá na casa, na sua casa, nos assistindo, é o maior urbanista social desse planeta. Jorge Melguizo transformou a realidade de Medellín, que era conhecida por duas palavras, Pablo Escobar, criminalidade, falta de vida, falta de gestão. E Jorge Melguizo transformou essa realidade e conseguiu diminuir a violência de Medellín em mais de 96%. E não é só reduzir a violência a esse aspecto, é o entorno dele, é o urbanismo social, é a cultura, é a escolaridade do povo, são os sonhos, a esperança, um povo que não tinha esperança, torna a ter esperança através de cultura, de arte, de empreendedorismo, de educação, sabe? De uma sociedade que funciona de verdade. Jorge Melguizo me disse ontem, a gente foi no Santa Maria para eu mostrar a realidade de alguns bairros e a gente parou no Santa Maria, e ele fez. E, Andra, eu tive, Jorge Melguizo trabalha também ensinando o INSPER em São Paulo, e ele lá em São Paulo, ele foi para a entrega de Minha Casa Minha Vida para entender como era o sistema. Ele falou, o grande problemático é que o Minha Casa Minha Vida é ótimo, entrega dignidade para as pessoas, que é a casa própria, mas esquece do urbanismo, fica só aquilo ali seco, não é isso que a gente se propõe a fazer. Então, assim, esse cara que veio de Medellín, que hoje faz parte dos órgãos que compõem a gestão de João Campos, que é o prefeito mais bem avaliado do país, o prefeito do Recife, Jorge Melguizo é uma perna do João Campos, do JHC, foi uma perna de Cláudia, que é a atual presidente do México, quando ela foi gestora da cidade do México, ou seja, eu estou me cercando das melhores pessoas possíveis. E por isso que eu te pergunto, você se assessorando por essas pessoas, sem tese, isso diminuiria esse impacto que todos nós vivemos, o impacto do preconceito. Você vive o preconceito quando é muito jovem, tem pouca experiência, quando você vai ficando velho, não, mas ele está envelhecendo, e ao mesmo tempo sendo mulher. Como é que você trabalha com esses dois tipos de preconceito? Primeiro que eu já desmistifiquei isso com o meu mandato. Todo mundo sabe que eu tenho personalidade, que eu tenho força, que eu tenho a inquietude da juventude, que fez com que a gente tivesse um resultado positivo nesse primeiro ano de mandato, nesse um ano e meio de mandato. Então, assim, a inquietude da juventude é o que eu tenho em mim, a força da juventude, realmente o pensar além, o olhar para o horizonte, de enxergar muito mais do que o que normalmente se é feito. Então, isso eu já tenho, é de mim. Eu sou estudiosa, então eu me debruço mesmo no assunto. E alinhado a isso, eu digo que eu não tenho só 30 anos. Eu tenho os meus 30 anos, eu tenho 62 anos do Jorge, eu tenho 57 anos do João Carlos, eu tenho os 46 anos da Renata, da minha equipe, a gente vai se somando. Belivaldo, Belivaldo seria o seu pré-vice, digamos assim. Já entrando mais na seara política, Iandra, a entrada do Belivaldo Chagas, como é que isso funcionaria ele como vice? E também o grupo do Fábio, do governador. Você é aliada do governador, Fábio Mitigieri. E os outros pré-candidatos, nós temos, por exemplo, Luiz Roberto, candidato declarado e explícito do próprio prefeito, Edivaldo. Como você está trabalhando toda essa questão política relacionada à sua candidatura? Veja, Sérgio, todo mundo sabe que a gente faz parte de um agrupamento, de um grupo, liderado por Fábio Mitigieri, que é o nosso governador do Estado. Esse grupo, Fábio já declarou que vai cumprir a sua promessa, com a candidatura do Luiz Roberto, a quem eu tenho o maior respeito. A minha candidatura, quando a gente começou a andar nas ruas e a entender o que o povo esperava de uma futura gestão pública municipal em Aracaju, eu estive com o governador do Estado e disse, governador, eu posso continuar caminhando porque eu estou entendendo a mensagem do povo é que é este o caminho. Eu vou criar alguma ruptura no grupo, eu vou ser um empecilho, um calcanhar de Aquiles para o senhor. Ele disse, de forma alguma, Iandra, acredito na sua juventude, acredito que você está fazendo o certo, que é gastando a sola de sapato nas ruas, então continue. Não tenho como te apoiar no primeiro momento porque minha palavra é com Edvaldo Nogueira e Luiz Roberto. E está tudo bem. E a gente já compreendeu isso, caminhamos todos juntos. Te liberou completamente. Completamente. E o nosso grupo segue assim, uma parte com Luiz Roberto e a outra parte que acredita no nosso desempenho. Uma outra curiosidade da nossa audiência, mulher vota em mulher, nós temos aí essa grata surpresa porque são várias pré-candidatas. Existe alguma chance de vocês se articularem também, já que suponho todas têm o mesmo propósito, a mesma postura, ou talvez a mesma forma, o mesmo estilo de trabalhar política? Veja, conversas sempre vão existir, acho que conversa é salutar em qualquer democracia. Você conversa com todas? Converso com praticamente todas, com quem abre as portas para que a gente tenha diálogo, sim, com certeza, até porque eu respeito todas, já citei todas, como a grandiosidade de realmente se colocar à disposição num ambiente que foi predominantemente masculino por tantos anos. Não é fácil. São paradigmas que são quebrados, né? Então, acredito que diálogo sempre tem que existir. Com todas as pré-candidatas, com o pré-candidato que está aí posto, mas, e é isso, acredito na força da mulher, na força de uma juventude, que tenha uma mente inquieta, realmente. Veja, Sérgio, e eu quero aqui fazer um parênteses um pouco, né? Eu estive sexta-feira e sábado lá em Salvador com a CM Neto e Bruno Reis, né? A CM Neto que dispensa apresentações para nós que somos sergipanos porque somos cor-irmãos da Bahia, principalmente de Salvador, né? A CM Neto teve uma avaliação de 74% de aprovação na gestão dele, né? Então, assim, eu fui lá porque a CM Neto me convidou para falar sobre gestão e conhecer os principais pontos da gestão que transformaram ele num êxito, né? E conversando também com o Bruno Reis, eu falei, poxa, é essa juventude que eu acredito, sabe? A CM Neto foi eleito com 33 anos de idade, João Campos com 26 anos de idade, é o prefeito mais bem avaliado do país recentemente, o JHC da mesma forma com 30 anos, então, assim, é essa juventude que a gente quer, sabe? A juventude que é jovem, sim, que tem inquietude da juventude, que não tem a arrogância de achar que sabe de tudo e vai se debruçar nos mais diversos assuntos, que está comprometida que não é um projeto de poder, mas sim um projeto de transformar a realidade em que se vive. Uma pergunta, nos encaminhando já para o encerramento, Anteandra, que eu acredito se faça necessária. Eu tive um pai muito forte, um homem muito, tremendamente honrado, um militar gaúcho, você imagina a disciplina maravilhosa da qual eu usufruí e que hoje eu vivencio. No caso, especificamente, do seu pai, há comentários a respeito da influência dele sobre você, até pela larga experiência dele dentro da política. Você acredita que isso possa vir a atrapalhar de alguma forma os seus planos ou pelo contrário, isso só acrescenta? Absolutamente não. Veja, Sérgio, eu tenho muito orgulho do meu pai, é meu pai. A juventude tem que ter e se espelhar e ter orgulho dos seus parentescos. É uma juventude que está alinhada com a família. Meu pai é isso, é esse cara que você falou. Conseguiu abertura de portas em Brasília enquanto esteve lá, conseguiu encaminhar um volume de recursos nunca visto antes no nosso pequenino estado em sentido territorial que é o estado de Segipte. E assim, eu sou eu, eu já mostrei isso, o mais lindo que meu pai deu na minha vida foi um céu azul e asas para voar e a possibilidade de escrever a minha própria história. E ele tem muito orgulho dessa história que eu estou escrevendo, mesmo sendo às vezes com pensamentos distintos do dele. Mas ele acredita na minha incapacidade, ele acredita na minha juventude e na minha inquietude. Então assim, se o ex-deputado federal André Moura puder fazer quando eu estiver na gestão pública municipal de Aracaju, o que ele fez com o prefeito Edvaldo Nogueira quer angariar recursos para a gente poder desenvolver as mais diversas áreas e eu vou saber aplicar o recurso de forma eficaz e transparente para a população, ótimo. Isso daí é excelente, isso daí é positivo. Então se ele puder fazer o que ele fez pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo povo Aracajuano recentemente, eu vou ficar feliz, é essa contribuição que eu espero que ele possa dar assim como eu espero que os deputados federais que estão, que vão estar junto com a gente, os senadores da república possam fazer o mesmo. Essa é a contribuição, mas a gestão da prefeitura municipal é iandra, é iandra com o povo. Eu disse, eu costumo dizer nessas reuniões que a gente faz dos novos caminhos para Aracaju, eu fiz, eu falo, eu sou só um instrumento, eu vou ser um instrumento. Quando essa gestão der certo, ela vai dar certo porque eu estou me preparando para Aracaju ser a gestão mais bem avaliada do país. Para Aracaju estar no top 1, depois que venha João Campos, depois que venha Bruno Reis, mas Aracaju eu estou me preparando para ser a melhor prefeita da história de Aracaju, a melhor prefeita do país. Então, quando essa prefeitura der certo, vai ser o povo que deu certo porque eles contribuíram para esse processo e eu serei um instrumento. E, Andra, não sei quanto a você, mas quanto a mim, gostei demais da entrevista. A proposta é essa, é nós nos conhecermos e você, acima de tudo, conhecer essa pré-candidata. Foi um prazer conversar contigo, uma ótima sorte que você tenha uma belíssima trajetória e volte mais vezes para conversar com a gente. O balanço geral é todo seu. que eu estiver à disposição, estarei aqui. Obrigada, Sérgio. Deus abençoe. E Andra conversou com a gente.